A partir de agora, você ouve o Olá, abençoados de Deus, no oferecimento da minha, da sua, da nossa comunidade cristã Morigraça, a Igreja da Família está entrando no ar, mais um programa respondendo suas dúvidas que bom nós estarmos aqui mais uma vez ao vivo com você, nesta programação todo especial, estava dando delay aqui, estou vendo, caramba, que é esse delay aqui é meu celular que estava com o áudio ligado aqui, né? Mas é assim mesmo, o programa sempre ao vivo, sempre levando aí o amor, a graça de Deus ao seu coração hoje, como havia prometido, um programa todo especial para você participar, você vai mandar suas mensagens aqui no 96504-9910 96504-9910 mensagens de texto e você também pode interagir conosco através tanto do Youtube como do Facebook, estou com os dois canais abertos aqui, tanto o Youtube como o Facebook você entra no nosso canal que é o Amor e Graça, Amor e Graça no Youtube, Amor e Graça no Facebook você vai estar fazendo as suas perguntas, hoje você vai perguntar para o pastor Cruvinel e você vai perguntar também para o pastor Glauber de Alencar, que são os meus convidados que estão aqui hoje comigo antes de eu cumprimentar o pastor Roberto Cruvinel, antes de eu cumprimentar o pastor Glauber, é o seguinte, o tema de hoje para você participar é o seguinte você acha que as igrejas, elas têm colocado fardos pesados em cima dos seus membros? Você acha que a igreja, ela tem colocado fardos pesados sobre os membros ou você acha que é normal, que é assim mesmo, que o membro, ele tem que ter tratado com rispidez, porque se não for tratado dessa maneira, afinal de contas como é que ele vai se converter, como é que ele vai ser um cristão? Você acha que as igrejas têm colocado fardos pesados sobre os membros? E aí você pode aproveitar e fazer a sua pergunta para o pastor Cruvinel e para o pastor Glauber, eu tenho três perguntas que eu trouxe aqui para os dois e as demais perguntas eu vou colocar aqui para o ouvinte fazer então hoje você não pergunta para mim, você pergunta para o pastor Cruvinel e você pergunta também para o pastor Jabes deixa eu cumprimentar meus convidados de hoje eu estou aqui com o pastor Roberto Cruvinel pastor da igreja Brasil para Cristo, que está ligado à Assembleia de Deus, mestre em teologia da faculdade teológica Filadélfia, olha só especialização em filosofia cristã pela faculdade João Calvino logo se vê que é um calvinista diretor da escola teológica pastor Vigílio dos Santos Rodrigues professor de grego bíblico escritor e articulista de diversos artigos publicados pastor Cruvinel, satisfação recebê-lo aqui na programação do Respondendo Suas Dúvidas Reirene Tuquírio, meu amigo Bispo Emerson, meu pastor Glauber Alencar, você que é brilhante nessa programação, Reirene Tuquírio é a paz do Senhor em grego bíblico, eu não sou calvinista, meus irmãos eu sou soberanista, porque eu me recuso a ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo isso é bom é, eu, e na verdade eu sou pastor na igreja Brasil para Cristo em Arujá, sou ligado às Assembleias de Deus pela Comadeste, eu sou membro de duas denominações, tem gente que não é bem-vindo em sua casa, eu sou bem-vindo em duas, é a bondade de Deus muito bom estar contigo aqui, muito bom rever esse jovem servo de Deus, pastor Glauber Alencar, não é? E muito bom estar na Rádio Musical em seu programa, se você me permitir, quero mandar um abraço forte a todos os os ouvintes que a brilhante a programação e sua ovelhinha Rony que disse que quer te ouvir, que ouve um abraço. O Rony tá aqui, inclusive o Michael também, Oliveira, falou pastor Cruvinel vai estar hoje, que legal, tá vendo? Já aqui, já tá. Você sabe que eu sou o menor dos meus irmãos, né? Já mandando um joinha aqui, pastor Cruvinel. Tem lá, é Goemi, Roelar, Ristos, Nadelfo, Moussa, o menorzinho dos irmãos. É, nada, ele é um dos maiores aqui, né? Pastor Glauber, pastor Glauber de Alencar, satisfação recebê-lo aqui, filho do pastor Jabes de Alencar, né? Conhecidíssimo, pastor aí de São Paulo, pastor da Assembleia de Deus, Plente, ó, bacharel no ministério, um dia eu quero, um dia eu quero, eu quero alcançar isso aqui, ó, bacharel, ministério e liderança em Dallas Christian College, Londres, Estados Unidos da América. Ah, ele é calvinista. Aí, com certeza, né? Espera você ouvir o próximo. Mestre, ó, mestre, ó, mestre em ciência da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agora já é liberal. Agora, 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 agora tá aí, né, pastor? Satisfação recebê-lo aqui no programa. Ô, bispo, amigo, querido, que prazer tá aqui contigo mais uma vez nesse programa tão abençoado que tanto acrescenta na vida de todos os crentes e não crentes também de outras religiões aqui na cidade de São Paulo e no mundo inteiro através das redes sociais e tudo mais. É um prazer também tá aqui com esse conhecido amigo de longa data, não tão longa assim, meu amigo pastor Cruvinel, que é um conhecedor profundo da palavra de Deus, um estudioso da palavra e me faz sentir orgulhoso de tá aqui com vocês. Satisfação, amigo. Duas pessoas assim que entendem tanto do do texto sagrado. É, o pastor Glauber eu conheço ele há vinte anos, ele já esteve aqui uma vez no nosso programa, né? Nós batemos aquele papo legal aí sobre o aniversário da igreja. Foi muito bom. Foi muito bacana. O pastor Cruvinel, conheci ele no debate, né? Conheci ele, porque quase nós saímos na mão lá. Não! Rapaz, me conta essa história aí, como é que foi? Era o tema, qual era o tema? Não, o tema tava legal, até a hora que ele foi aquela parte de Marcos aí em Conchete, eu falei, não, mas isso aí, isso aí, não tem o manuscrito, aí, aí, pô, pegou. Não, mas eu peguei o Novo Testamento Grego. Pegou na parte do manuscrito. Eu falei, lê aí. Acréscimo João Ferreira de Almeida, aí eu falei, meu pastor Cruvinel, o senhor toma veneno, então? Jesus falou que se beber uma coisa mortívia, não vai fazer, mas depois virou uma amiga. Depois, depois ele falou. São os amigos. Mas o debate passou, tá, gente? Passou, passou a raiva, né? Passou, passou o Cruvinel, sai meio espumando lá da raiva. É, o que espumando? Olha, irmão. Nunca ninguém me viu espumar. Sangue subiu. Sangue subiu, falou, olha, tá bom, passou. E agora nós estamos aqui juntos fazendo essa. Mas é gostoso falar da palavra, né, Bíblia? Sim, sim, com certeza. É bom demais falar da palavra e por mais que a gente possa discordar numa coisa ou outra, mas a gente sempre aprende, né? A gente sempre conhece mais, é muito bom. Muita gente tem dificuldade com a Bíblia, na verdade, né, irmãos? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Verdade. Mas nem toda a Bíblia é doutrina. É. E nem toda a doutrina é pra igreja. Muito bom isso aí. E aí tem gente que coloca a doutrina que não é pra igreja, pra aí dá ruim, aí dá problema, sério. Aí dá problema, né? Bom, vamos lá, pastor, o tema de hoje, né, para os ouvintes perguntarem, inclusive você vai perguntar em cima desse tema, tá? Outro dia eu estou vendo algumas perguntas aqui que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, que é o seguinte, você acha que as igrejas, as religiões, principalmente a igreja evangélica, né, que é o nosso ponto principal de hoje, ela tem atado fardos pesados sobre a vida dos seus membros, né? Porque a pessoa chega ali na igreja a primeira vez, obviamente, buscando bem-estar, buscando uma vida, buscando um conhecimento, buscando, é uma coisa que ela não conhece. Aí ela chega ali dentro da igreja, então já vem as regras, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Será que a igreja não está fazendo isso muito rápido? Essa é a pergunta que eu faço pro meu ouvinte. Será que a igreja não faz isso muito rápido, que não exige muito rápido, que a pessoa se liberte de um cigarro? Você tem que parar de fumar, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de prostituir, você tem que parar de agir dessa maneira, sendo que isso é uma obra do Espírito Santo, uma obra do fruto do Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa se reconcilia com Deus, que ela passa a ter essa vida, qual é a sua opinião sobre esse tema? E aí você vai fazer as suas perguntas nesse sentido para o pastor Cruvinel e para o pastor Glaube de Alencar. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, quero que o pastor Cruvinel seja o primeiro a responder, Mateus 23, 3 e 4 está escrito assim, Jesus disse assim, fazer e obedecer tudo a quantos fariseus e escribas vos ensinam, então Jesus falou, realmente eles estão ensinando as coisas certas, estão ensinando a lei, fazer e obedecer todas as coisas, contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los, então Jesus estava aqui, o pastor Cruvinel, falando que os fariseus, eles colocavam a fardos pesados sobre os ombros dos homens, sobre aqueles que queriam entrar no reino de Deus e eles mesmo não faziam essas coisas. Na sua opinião, pastor, o senhor acha que as igrejas, elas têm agido um pouco assim, não têm agido, o senhor acha que é certo, não acha, qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Bom, vamos lá, primeira mensagem de Jesus em Marcos 1, 15, essa é a primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos e crede no evangelho. Palavra arrependimento vem do grego metanoia, mudança radical de pensamento, não é possível ter cristianismo sem mudança, tanto é o que a Bíblia diz, segundo em Cristo de Palavras, Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Porém, aí o bispo falou uma coisa muito correta, a ação é do espírito e não do dogma, é o espírito que convence do pecado, é o espírito que convence da justiça, é o espírito que convence do juízo. Lá no evangelho de João, bispo Emerson, diz a Bíblia que o espírito guia na verdade. Esse texto aqui, Jesus não está mandando cumprir a lei, o que o contexto, porque tem gente que tira o texto fora do contexto, pastor Glauber e ouvintes, e texto fora do contexto gera pretexto. Veja, os fariseus, eles interpretavam a lei e aumentavam a lei, guarda o sábado, mas o que que é guardar o sábado? Quantos metros eu tenho que andar? E colocava fardo pesado em cima de uma coisa que é de Deus. Tem gente que consegue transformar aquilo que é de Deus em coisa ruim. Tem gente que consegue transformar texto bíblico em aprisionamento. O Senhor Jesus está falando aqui, não a igreja, mas aos fariseus que ensinavam coisas que ele mesmo não viviam. Irmãos, a obra da Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo espírito de Deus. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que entender o que é a igreja. A palavra eclesia em grego, que é aqueles que são chamados para fora, está lá em Mateus 16, 18, ele edificaria a sua igreja. Agora, a igreja, ela não tem um dono, a igreja não tem, ela não pode cercear a liberdade, tanto que cristianismo, irmãos, é libertação. Evangelho de João 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto que o bispo colocou aqui, Jesus está repreendendo os fariseus e mostrando para aquele povo que a ampliação de explicações dos fariseus mais prejudicava do que ajudava. Sim, mas na sua opinião hoje, pastor, as igrejas, os ministérios, o senhor acha que eles colocam esses fardos pesados? Existem alguns ministérios, sem dúvida, na verdade eu sou crente há muitos anos. Isso, já passou por muitas denominações, conhece, já visitou muitas vezes. Existem igrejas hoje que, por exemplo, em que pese eu respeitar as idiosincrasias, mas a tradição não pode invalidar a lei de Deus, está escrito. Existem hoje igrejas que para você tomar ceia, você tem que levantar a carteirinha dizimista. Qual o fundamento bíblico disso? Existem igrejas que se você tiver um determinado, um determinado problema na sua vida, você não é considerado mais crente. Até dá satisfação para o pastor, porque que o dízimo diminuiu, já chegaram membros lá na comunidade falando isso. Olha, eu tive que dar satisfação, né? Meu dízimo, fala, olha, estamos na pandemia, por isso que o meu dízimo, ou seja, tem que dar explicação para o pastor, né? Essa é a questão, né? Eu não vi isso, eu não vi isso, não. Pastor Glaube, a mesma pergunta eu faço para o senhor e vou juntar aqui com a pergunta do Ailson de Mogi. Pergunta para o pastor Glaube de Alencar, do ponto de vista dele, o que é um fardo pesado, né? Então, ele queria que o senhor explicasse na sua opinião o que é um fardo pesado e se realmente, batendo junto com a minha pergunta, se o senhor também vê isso hoje dentro das igrejas. Então, vamos lá, eu acho que hoje aqui não tem como a gente deixar de falar dos temas da teologia de salvação e de santificação. Salvação é uma coisa, santificação é outra. A pessoa chega na igreja, ela naquele momento que ela chega, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, alguma coisa acontece, ela fala, não, aqui é o lugar onde eu devo estar, eu quero participar disso. E ela decide entregar a sua vida para Jesus. Ela faz um compromisso de seguir Jesus. Isso é o momento da salvação, o momento que a pessoa é resgatada, salvar e resgatar alguém de algum perigo. Então, essa é a salvação. Agora, a santificação, meu amigo, aí começa um outro processo na vida da pessoa. E eu acho que a resposta para essa pergunta do tema de hoje, se as igrejas têm colocado um fardo pesado nos crentes, eu acho que é sim e não. Eu acho que, por um lado, as igrejas têm sim, bispo, colocado fardos pesados. Esse exemplo que o senhor deu do dízimo, que o pastor Cruvinel falou que é novidade para ele, é novidade para mim também, né? Porque a gente vem do lugar sério, né? Graças a Deus, a gente tem uma origem, uma bagagem, né? E a gente sabe que essas coisas estão fora da palavra, às vezes um certo exagero, né? Em relação a, como o senhor falou aí, bispo, alguns vícios que às vezes a pessoa tem dificuldade de se libertar. Tem uma grande ensinadora do meio evangélico hoje, que talvez você que esteja ouvindo a rádio, assistindo, conhece, que é a Joyce Meyer. A Joyce Meyer, que é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, é, ela, quando começou a fé, ela fumava cigarro, ela teve dificuldade de largar o cigarro. Sim. Ela teve dificuldade. Então, isso aí, nesse sentido, é um, seria um peso, né? Não, eu estava contando, acho que foi na quarta-feira, é, eu me lembrei, né? Quando eu era membro da Igreja Universal, que eu comecei a primeira igreja, que eu frequentei verdadeiramente, várias vezes, pastor Globo, eu saí, fui na porta da igreja, fumei o cigarro e voltei pra dentro. Não, mas aí você não podia entrar. Não, mas nunca um pastor, um obreiro, já passaram obreza, aí viram fumando e não me repreenderam. E se me repreendesse, eu não voltava mais. Já pensou se isso acontecesse, bispo? Não, você não entra mais aqui. Se falasse isso, eu não voltaria mais. Nesse sentido, tem um peso, nesse sentido, tem um peso. Agora, pra, pra resumir essa minha, minha consideração inicial e depois a gente tem que responder a pergunta do, que perguntou sobre o fardo, do Ailson, né? O que que é um fardo pesado? Que é uma pergunta muito boa, eu vou pedir pra responder numa próxima participação, porque eu vou dar uma pensada aqui, mas eu, eu acho que por outro lado também, existe o outro lado da moeda, viu, bispo? Eu acho que hoje em dia, tem muito crente brincando de ser crente, né? E aí, nesse sentido, nesse sentido, eu acho que não, eu acho que as igrejas estão liberando demais certas coisas. Então, é, é, é um tema interessante, um tema bacana pra gente falar aqui hoje. O equilíbrio, né? Deixa eu fazer um negócio de um texto bíblico, vamos lá. Quando Jesus fala do fardo em Mateus 23, e aqui eu tô com a NVI, ele tá falando de algo, um fardo pesado, de algo que a pessoa não presta pra ela, não vai edificar, vai causar dor, vai prejudicar a caminhada. Quando Jesus fala em Mateus 11, que o fardo dele é leve, é suave. Então, veja, irmãos, tudo que te oprime não pode ser de Deus. É. Esse fardo é religiosidade. É, religiosidade. Esse fardo aí, que o, que o nosso querido ouvinte falou ali, o Alisson, né? Isso, a Ilson. A Ilson, a Ilson, a Ilson. Esse fardo é religiosidade. Jesus tava falando pra fariseu. Por exemplo, eu tô sem terno aqui, eu sou crente. Pronto, você chega. Não, não, não. Aí já é uma pergunta. Não, 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 eu sou. Eu sou de Jesus. Exatamente. Não, eu tô sem terno. Houve uma época que... Porque na Bíblia está escrito, tem que usar ternos afetos de misericórdia, não é isso? Irmão, olha, você fala isso na minha frente. Irmão, você tem... Mas quem? O professor de... Cruvinel tá cheio de lugar. Peraí, peraí, look me please now. Look me please. De onde? Aqui, look me please. Cruvinel, fica no grego, deixa o inglês. Aqui, look me please. Peraí, gente, olha aqui pra mim. Isso que o que ele fez foi um xiste, não leve em consideração, o bispo tá tirando uma onda. Se eu soubesse como a Assembleia é traumatizada com essas coisas, a gente... Verdade. É, pelo amor de Deus. E faz muito tempo que eu nem uso. É, pastor Cruvinel, Rosângela, ela fala assim, ó, é, boa tarde, bispo. Ó, que legal, hein? E a todos que compõem a mesa abençoada. Hoje, primeiro, quero agradecer a Deus por ter conhecido vocês através de um debate caloroso junto com o pastor Cruvinel. Aprendi muito aí. Depois isso aí, ela passou a nos ouvir, tá hoje ligadinho aqui na nossa programação, a Rosângela, aquele debate que o senhor quase me bateu. Se Deus quisesse, nunca tinha, nunca fiz isso, irmão. Não, eu fui... Que a gente chegou lá, na, na, na. Não, eu fui em... Que vergonha, quase saíram na mão. Não, 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 peraí. Que vergonha. Paramos com o pastores, dois líderes. Parou, parou, parou. Eu fui em... Eu fui em... Eu fui em... Agora eu entendi porque Deus me trouxe nesse debate. Peraí, irmão. Peraí, pastor Grau. Eu fui incisivo nas minhas convicções. Agora, veja bem, se Deus quisesse todo mundo igual, ele abria uma fábrica, tá? Ah, é. Com linha de produção. Deus gosta dessa multiforme, esse sabedoria. Tem gente que, tem gente que só se dá bem numa igreja que não bate palma. Exato. Tem gente que só se dá bem numa igreja que diz que não pode cortar cabelo. Isso afeta a salvação dela, não. Inclusive, a gente não pode julgar esse tipo de gente, a Bíblia fala. Agora, agora, se o camarada chegar e dizer assim, pra você ir pro céu, você tem que fazer isso, aí ele é herege. Seja quem for, pode ser vice-deus, querubinho ungido, pode ser o que for. Amém. Isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos lá dar um break rapidinho aí. Eu queria que você ouvisse as nossas chamadinhas, daqui por aqui eu vou falar sobre a contribuição, né? Você que tem nos ajudado, você que tem semeado, quero agradecer a todos que têm contribuído com a programação. Voltamos em um minuto com você aqui no programa, respondendo suas dúvidas. Olha, pode continuar mandando suas perguntas, você pode perguntar ao pastor Cruvinel e para o pastor Glauber. Você já viu aqui a opinião inicial dos dois aqui que estão, os dois convidados que estão comigo aqui hoje e você pode continuar fazendo as suas perguntas. Tema de hoje pra você perguntar, você acha que a igreja ata fardos pesados sobre as pessoas? Será que é assim? Será que a pessoa que ela entra numa igreja, que ela participa de uma igreja, será que ela não tem vontade realmente de viver a palavra, de viver o evangelho? Ou ela está brincando com Deus? Qual é a sua opinião? Mande aqui a sua pergunta. Você acha que as igrejas têm atado fardos pesados sobre os ombros dos seus membros? Participe 965 04 99 10. Eu volto já já com você. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade ou você dá um passo em direção a elas? No programa respondendo suas dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa respondendo suas dúvidas. Durante muitos anos. Alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa respondendo suas dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 965 04 99 10. 965 04 99 10. É isso aí. Daqui um pouquinho eu vou passar conta bancária para todas as pessoas que querem contribuir com o programa respondendo suas dúvidas, né? Esse programa que está aqui para responder suas dúvidas. Bom, já tivemos aqui a primeira opinião dos pastores, né? Sobre a questão, depois eu vou emitir no final minha opinião também sobre os temas aqui abordados e nós já colocamos, né? Sobre essa questão de colocar fardos ou não colocar. O pastor eh Cruvinel, pastor eh Glauber, vou começar agora o pastor Glauber. Pastor Glauber, na época de Jesus, né? Era muito comum ver Jesus eh as prostitutas se achegava Jesus, os ladrões, né? Aquelas tipos de pessoas baixas ali daquela época, consideradas assim baixas, ladrões, salteadores, eh até mesmo eh cobradores de impostos também que eram muito mal visto pela sociedade, essas pessoas se achegavam a Jesus como verdadeiro refúgio. Hoje, na sua opinião, pastor, o senhor acha que eh essas pessoas são bem-vindas nas igrejas? Por exemplo, um homossexual, uma prostituta, o senhor acha que essa pessoa, ela é bem-vinda na igreja e os pastores, eles dão tempo pra aquela pessoa eh ela se libertar porque deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu trabalho muito também na área psicológica, além de ser pastor, eu sou psicólogo e eu também era meio assim, meio bruto nesse nesse aspecto, né? Era aquela pessoa que exigia rapidamente, onde já se viu a pessoa tá um ano na igreja, não consegue parar de fumar. Depois que eu estudei a psicologia, a mente, né? Não só na na questão ali do do ensinamento, né? Da mente, mas como funciona, né? Todo o nosso organismo, como funcionam os nossos neurônios, como funciona, né? A nosso nosso corpo, né? Até estudo sobre isso nós temos na psicologia, anatomia, outras coisas mais eu eu fiz, eh eu vi que realmente é difícil pra uma pessoa, às vezes a pessoa ela quer se libertar, ela tá dentro da igreja, ela quer parar de fumar, ela não quer mais usar o vício, ela não quer mais usar aquela droga, mas ela tem uma força, parece uma dependência, como diz mesmo, uma dependência química que luta contra o corpo dela e aí fica essa pergunta, o senhor vê hoje pastor Globo, a igreja como um refúgio pra essas pessoas se achegarem ou as pessoas não têm esse refúgio, elas não encontram isso numa igreja evangélica? Isso eu acho que de uma maneira geral, todos os irmãos que estão nos ouvindo e os crentes em geral, eles têm esse amor pelo perdido, pela alma que que tá necessitada de Jesus, a gente tem esse amor sim, eu acho que no geral, eu acho que algumas igrejas não, mas aqui a gente tem que separar duas coisas importantíssimas, que é a questão do novo convertido, a questão do ímpio que tá chegando e a questão do crente antigo, não tem como a gente juntar essas duas coisas hoje aqui, porque o novo convertido, esse sim, se uma igreja não permite que uma pessoa que tenha esses vícios, aliás, primeiro de tudo que ninguém pode atirar pedra em ninguém, porque todo mundo continua sendo pecador, mas mesmo assim, a gente não pode ter esse tipo de discriminação, agora depois, ensinando, olha querido, isso aqui é o que a palavra diz, se você quer alcançar a vida que Deus tem pra você, segue isso aqui que a Bíblia tá falando, às vezes eu até erro, né, a gente pode falar pra pessoa assim, às vezes a gente mesmo erra como crente mais antigo, mas é isso que a palavra diz, é isso que a palavra mostra, então eu acho que o novo convertido, essa pessoa que tá chegando, a gente tem que ter esse carinho sim, pra finalizar minha participação agora, nesse momento, eu tive um pastor que eu conheci, que foi membro de uma igreja, da qual eu pastoreava ali em Santo Amaro, que ele chegou e o testemunho dele era lindo, ele era um assassino de aluguel no Nordeste, veio pra São Paulo, já tinha matado mais de dez pessoas, e ele falou, o testemunho de salvação dele era a coisa mais linda, ele falou, eu tava passando na porta de uma igreja, isso acontece, e aí eu entrei ali, eu comecei a chorar na hora do culto, e uma obra transformadora do Espírito Santo, me mudou completamente, saíram ali demônios, espíritos malignos, e pastor Glauber, a partir daquele momento, eu fui uma pessoa transformada realmente, eu tinha vontade de matar, perdi essa vontade, ou seja, naquele caso específico, essa pessoa foi transformada pelo Espírito Santo, naquela hora, naquele momento. É, então, mas aí que está a questão, né, pastor Glauber, nem todas tem essa transformação. Nem sempre acontece, é isso. É aí que é o processo, né, Jesus ao mesmo tempo que ele falou para o paralítico, levanta, toma o teu leite e anda, aos leprosos ele falou, vai lá, apresenta o sacerdote, no caminho eles foram curados, ou seja, não foi uma cura imediata, instantânea, como na questão da figueira, no outro dia, quando passava pela manhã, viram que a figueira. Pedro é o maior exemplo, bispo, Pedro, Pedro, quando Jesus chamou Pedro, em uma das passagens dos evangelhos, Pedro fica, ele fica, não Jesus, isso aqui é muito forte para mim, ele meio que afasta Jesus, mas aí Jesus traz para perto. Mas tem uma situação até pior, no ponto de vista humano, porque você andaria com Judas e Iscariotes? E quem escolheu Judas foi Jesus. Ele estava com Jesus, Jesus sabia quem ele era. Eu prefiro o pecador perto de mim, do que longe de mim, acreditando que hora ou outra Deus possa fazer uma grande obra. Houve uma época na igreja, que por exemplo, eu sei de uma situação de um rapaz que caiu num caso de homossexualidade no interior e proibiram ele de entrar na igreja para orar, não é para pedir para orar a Deus no meio da rua. E esse tipo de, além, hoje é crime, hoje esse tipo de comportamento é criminoso. Aliás, tem muita gente que diz que é de Deus e precisaria ler o código penal para ver a quantidade de situações. Por exemplo, colocar a vida da pessoa em um púlpito, falar, ó, fulano aqui é homossexual, fulano aqui é isso, é aquilo. Se a pessoa está vindo para ouvir a palavra, é a palavra que vai fazer a obra. Agora, quanto tempo? Qual é o tempo? A Bíblia não determina esse negócio de tempo. O apóstolo Pedro, né, o pastor Cruvinel, Jesus falou no final lá, que estava para ir para a cruz, ó, se você não se converter, se tornar como uma criança, você não vai dar o reino de Deus. Ou seja, Pedro já estava três anos e meio com Jesus, Jesus fala de conversão ainda. Pedro é aquele caso daquele camarada que demora. Se você lê o texto, quando ele nega Jesus, provavelmente ele falou vários palavrões. É. Porque a inferência, o próprio Paulo, quando o Paulo chega e diz assim, Paulo, hein, cheio do Espírito Santo, viu irmãos? Ele diz assim, Deus te ferirá a parede branqueada. Estava elogiando, estava chamando o cidadão de leproso, aí veio um raio do céu e fulmina, Paulo. Não, Deus não aprovou aquilo, não veio o raio do céu, mas é a humanidade de Paulo. A gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós temos que cuidar. Deus não é o Deus da segunda chance, gente. Deus é o Deus de todas as chances. Agora, como pastores, nós temos que orientar, esperar a transformação, esperar a conversão, porque o Espírito de Deus é o Espírito que transforma. Pergunta ao senhor, bispo, senhor, um pastor, psicólogo, pastor Glauber, o rapaz chega como aconteceu comigo, esse rapaz chegou pra mim e disse, pastor, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Chorando, senhor me ajuda? Ajuda o meu filho, o que você quer fazer da sua vida? Pastor, eu sei a verdade, sei que é pecado e vou me abster. Ele não disse que não vai ter tentação, ele não disse que pode ter um erro, eu nunca, na minha vida disse, aquele fulano, aquele irmãozinho ali vai dar um testemunho de ex-homossexual. Agora, e se ele cai? Me disseram, pastor, e se ele cai? O que vocês acham? Você acha que eu tô certo ou tô errado? Eu disse, se ele cai, a gente começa tudo de novo. Porque tem gente que tem tentação com mulher, com dinheiro, tenha medo de gente que é santo demais, irmão. Gente que tem que ter, isso aí é perigoso, alguma coisa pode ter de errado aí. É, isso tá aí. Então, onde estamos aí? Prosseguindo aí, olha, mais uma parte aqui do nosso tema aqui, tem uma pergunta aqui que pedem pra eu fazer pros pastores. Pastor, eu começar com o pastor Glauber também, porque como ele foi da Assembleia muito tempo e uma das questões da Assembleia foi exatamente aquelas questões da roupa, né? Ela faz uma pergunta aqui sobre a roupa, mas não sobre aquela questão da Assembleia, né? Que mulher não pode usar calça, etc. É uma questão hoje mais sofisticada. Você vê que as coisas às vezes mudam, mas não mudam muito, viu, pastor? Porque ela fala assim, ó, perguntas pros pastores sobre vestimentas. Muitas pessoas deixam de frequentar determinadas igrejas devido às roupas, por ficarem com vergonha por usarem roupas simples e algumas igrejas, as roupas são muito sofisticadas e se tornando fardo psicológico. A regra de roupa da Bíblia Sagrada, isso aqui é doutrina que eu vou dar aqui agora. Doutrina final, não tem... Cruvinel, não adianta discutir isso aqui que eu vou falar, tá? Então, peraí, pessoal, pega o palácio pra anotar. Se o irmão tá dizendo que tá doutrina final... Pode anotar aí. O que que a Bíblia ensina sobre roupa na igreja? Tá lá. Não existe essa questão de modelo de roupa, se é roupa mais sofisticada, mais simples. Existe a questão da decência. Exatamente. Não pode ser na cima. A decência. Se você tá usando uma roupa, minha irmã, meu irmão, e hoje tem que falar pros homens isso também, porque tem roupa de homem decente. Tem mesmo. Né? Se é, se não é decente, aí você tá indo contra a palavra. Fora disso, meu irmão, você pode usar a roupa que você achar boa. Ah, mas agora... Agora, peraí, peraí. Essa é a regra, essa é a doutrina. Peraí, 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 peraí. Aí você pega Deuteronômio 22, 5. Quantas vezes você ouviu, Glauber? Você não, porque seu pai era um camarada liberto. Mas quantas vezes você ouviu alguém abrir a Bíblia em Deuteronômio 22, 5 e o homem não usará roupa de mulher. Exato. A mulher não usará roupa de homem. E se você pegar o texto correto, aquele texto tá falando da homossexualidade, não tá falando de calça cumprida, mesmo porque a mulher não se usava. Mas mudou rápido, a Assembleia de Deus demorou só 100 anos pra mudar isso. É, mudou, é, mudou. Mas aí... E ainda tá hoje, hein? Agora, eu quero só dizer que a Assembleia de Deus é uma grande igreja, igreja abençoada e tem gente que consegue, só consegue servir a Deus assim e glória a Deus. Não é? É a questão seguinte. E a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. É, eu, por outro lado, hoje tem um pessoalzinho assim que vai pra igreja, irmão, com a saia chinesinho. Já viu isso? Sabe o que é saia chinesinho? É tão apertada que a pessoa não consegue nem dobrar o joelho. Ela tem que dá assim, ó. Aí é lacívia, como o pastor Glaube falou, que vai dar. Indecência, lacívia, aí sim. E o pessoal, e o pessoal hoje, então, os pregadores que vão naquela rua lá e compra sapato de três cores, camisa de cetim vermelho, colarinho de cetim preto, parece uma entidade de espiritismo. Que tem a ver isso com o Espírito Santo, me diz. Mas voltando na doutrina, é problema dele. Problema é dele. Não tá indecente? Quer usar, meu irmão? Mas é esquisito, é. Ó, Marina aqui faz uma pergunta pros pastores, ela fica meio na dúvida. Ela acha o seguinte, se não puxar a rédea, pode dar muita liberdade e a pessoa vai tratar a Deus de qualquer maneira. Por outro lado, vejo que se também é colocar as ordens, a pessoa é para de fazer as coisas por amor. E aí, como é que fica nessa questão? Eu vejo a questão, o negócio de puxar a rédea é complicado. Eu não posso ensinar nada que seja mentiroso para proteger o povo. Então eu vou dizer assim, olha, você é mais santa se você não cortar o cabelo para proteger o povo? Eu estou incorrendo num erro. Ah, você não pode comer isso ou comer aquilo, ou beber isso ou beber aquilo, porque, ah, porque a pessoa vai entrar na glutonaria ou seja lá o que for. Eu posso ser um mentiroso. A Bíblia diz, Paulo disse. Ainda aqui. Primeira Coríntios nove e sete. Eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha ser qualificado. Então é uma responsabilidade pessoal. Ou eu creio que eu prego como pastor e o Espírito Santo age, senão eu vou ficar doido, vou ter problema psicológico, vou ter que marcar uma, uma. Você como é o bispo sabe isso, começa a somatizar. Sim, sim. Aquelas situações que o membro traz, você fica mal. Aí o membro não quer viver direito e eu vou achar que a culpa é minha e vou precisar de um psicólogo para me ajudar. Outra coisa, bispo, tem níveis de cristianismo no sentido do que que eu estou falando? A pessoa tem que querer mergulhar mais e mais. É por isso que na Bíblia tem o membro, tem o diácono, tem o bispo, o pastor e a pessoa, quanto mais ela vai querer ser usada por Deus, mais ela vai ter que se santificar, isso é bíblico. Exatamente. Mais ela vai ter que se preparar, mais ela vai ter que conhecer a palavra, né? Então é isso aí é que a gente tem que entender. Romanos 12, 1 e 2, corpo e sacrifício vivo, mente renovada. Agora ser crente não é aparecer um espantalho. Ser crente não é se privar, ah, eu não posso ir à praia. Quem criou a praia? Foi Satanás ou foi Deus? Deus, né? Então, agora tudo tem seu tempo, não é? É isso aí. Olha só aí, pastor Cruvinel, não sei se eu leio essa mensagem, só acho que eu devo ler, pastor Globio, eu não sei porque tá xingando aqui, pastor Cruvinel, posso ler no ar isso aí? Pode ler, pode ler, pode ler, pode xingar, vou xingar o senhor agora. Rapaz, pastor, abençoados, amo pastor Cruvinel. Obrigado. Homens sábios, homens sábios agora, até me arrepiou aqui, homens sábios sim. Acho que são, ela fala aqui, a Karina, ela fala, acho que são colocados pardos pesados que os líderes não carregam, ou seja, eles obrigam as pessoas a fazerem, mas eles não fazem. Isso, é hipocrisia, né? Sabe que a origem da palavra hipócrita, no original, é mascarado. Cruvinel, a gente cresceu numa igreja, numa denominação, meu amigo, que o pastor subia no público, falava, não pode assistir televisão. Chegava na casa dele, dentro do guarda-roupa dele, dentro do guarda-roupa, televisão escondida, dentro do guarda-roupa, o pastor assistindo. Era no guarda-roupa ou era naquelas estantes antigos, lembra que é a estante? A estante antiga. Tinha a vitrolinha, né? A vitrolinha podia pra tocar os LPs da igreja, esses potenciais, e a televisão ficava dentro da estante, abriu a estante e saiu a televisão. Mas, irmão, você sabe que hoje a sofisticação da hipocrisia é ainda muito maior, né? Por exemplo, é de entender a vida alheia, então você, a pessoa sabe que é verdade, mas por causa de um dogma, ele coloca um fardo na vida das pessoas. Eu não consigo, irmão, eu não consigo. Você quer ver uma coisa? Dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo agora. Conta a fofoca. Não, que fofoca. É real, é real. Eu, pastor Roberto Cruvinel, penso assim, já fiz muito. A pessoa não é casada no civil. Certo. Trinta anos com um cidadão, trinta, trinta anos, diante da lei, ela tem todos os direitos da união estável. Aí ela aceita Jesus Cristo como salvador. Aí ela vai pra igreja, o pastor diz assim, minha filha, pra eu te batizar, você tem que casar no civil. O marido dela diz assim, mulher, trinta anos, eu tô com você, nunca te desrespeitei, nossos filhos já tem, já são grandes. Às vezes tem até neto já. Só porque você tá na lei dos crentes, o cara não é convertido. Aí a igreja aceita o trabalho voluntário dessa mulher, o dízimo dessa mulher, e considera, e ela não pode tomar seia porque considera como crente de segunda classe. Eu acho isso uma perração. Não pode evangelizar, não pode ser obreira, não pode ser nada. Aí, eu sou pentecostal clássico, viu, irmãos? Eu sou pentecostal clássico. Aí a pessoa é batizada no Espírito Santo e fala em outras línguas. Quer dizer que o Espírito Santo não sabe o que tá fazendo. O próprio Deus aprovou, só que o pastor fica segurando. Você tá entendendo? É uma confusão, né? Às vezes, quantas vezes eu vi pastores, o Glauber também já viu, talvez o irmão também já tenha visto, pastor, eu sei que o senhor tem razão, mas eu não posso porque eu tô preso debaixo de uma, de um, de um fardo denominacional. Eu entendo, mas não concordo. É isso aí. Gente, nós vamos a um break rapidinho. Olha, eu vou passar o número da conta bancária pra você que quer nos ajudar. Eu vou fazer última pergunta aqui pros pastores e também ler mais algumas participações aqui. É você que quer nos ajudar a permanecer com essa programação no ar. Ô, ô, bispo, agora a programação tá mais legal do que nunca, hein? Agora, eu tô gostando, já gostava dessa programação que o senhor tá sempre aí pra trazer o que está na Bíblia, o que está na palavra. Agora, com os convidados aqui, tô gostando demais dessa programação. Então, quer contribuir pra este programa? Permaneça no ar. Caneta e papel, eu vou passar o número da conta bancária e volto já, já com você. Programa respondendo suas dúvidas. Essa programação trouxe vida pra você. Contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação no Banco Bradesco, Agência 54, Conta Corrente 13 96 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, Agência 02 36, Conta Corrente 41 65-1. Repetindo, Banco Bradesco, Agência 54, Conta Corrente 13 96 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, Agência 02 36, Conta Corrente 41 65-1. Em nome da comunidade cristã, amor e graça, declaramos a benção de Deus em sua vida. É isso aí, amado de Deus, olha, lembrando pra você, ô, o Bicho Poemerson, vendo, esse programa é da rádio, é da rádio musical, é da rede Amor e Graça 88.6, estamos em cadeia, né? Duas emissoras outorgadas de São Paulo, como eu gosto de falar, né? Como é que é o negócio? Outorgadas. Negócio chique, ele fala com aquela impostação aí. Mas tem que, quem sabe, sabe, né? Outorgadas. Outorgadas. Duas emissoras aí que tem licença pra funcionar em São Paulo, 88.5 Rede Amor e Graça e também a 105.7 Rádio Musical de São Paulo, não, esse programa não é, é aqui patrocinado pela rádio, é patrocinado pela comunidade cristã mora e graça, que tem a sua sede no Brás, na Celso Garcia, número 243, onde nós vamos estar agora, neste domingo agora, com duas reuniões especiais pra você. Nove horas da manhã, eu te espero, nove horas da manhã somente pela 88.5 e pelas mídias sociais, tá? Pelo YouTube e o Facebook, que o nosso canal é Amor e Graça, é só você clicar Amor e Graça no YouTube, Amor e Graça no Facebook, você vai estar ali na nossa reunião, nove horas da manhã neste domingo, e às dezoito horas com você também para a rádio musical, né? Então, às dezoito horas é transmitido pela rádio musical, sete e cinco ponto sete, oitenta e oito ponto cinco e pelas mídias sociais. Também nós, eu quero lembrar pra você que voltou a nossa igreja lá em São Miguel Paulista, então, domingo agora você pode estar às dezoito horas na Marechal Tito duzentos e dezoito esquina com a Avenida Nordestina. Só não voltamos ainda a Igreja da Lapa, tá? Mas estaremos com você na Marechal Tito duzentos e dezoito esquina com a Avenida Nordestina às dezoito horas, dez horas da manhã com você em Guarulhos, na Avenida Tiradentes um quatro cinco cinco, em frente a Volkswagen e em Mogi das Cruzes, antigo templo lá da Assembleia de Deus, né? Do do Bom Retiro, né? Pastor Grau, mostrei pro senhor, mostrei as fotos, pastor Grau não identificou a igreja. É, estamos ali na rua Casarejos novecentos e cinquenta. mojilar com você, domingo agora, três horas da tarde. Venha congregar, venha conhecer a comunidade Cristã Morigraça, eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao teu coração. É isso aí, vamos à última pergunta aqui para os pastores. Não, 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 pera aí, irmão, tô achando muita graça você levantar o amor assim, ó. Pessoal, ele levanta a voz assim, abaixa assim, levanta o áudio, abaixa o áudio. Só assim pro... Quantos anos o senhor tem de rádio? Um cinquenta, ó. Eu ia falar isso. Isso era na época da M, eu esqueci. Daí, a morada do sol. Esqueci que tava sendo filmada. Rádio ouvintes. É. Não sei quantos me ganharam. O homem não é fraco, né? É, na época da M, esqueci que tava transmitindo, mas desculpa a minha falta. Depois cedido. Não fala não, não fala não, eu fiquei com saudade. Corta aí, corta aí. Aliás, nós ficamos juntos na Mundial um tempo, né? É, Mundial, 660M, né? Muito tempo lá junto com o pastor Glau. Pastores, última pergunta, hein, ó. Deus fala assim, Romanos 12, de 19, né? O apóstolo Paulo cita assim, ó. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o senhor. Vocês acham certos, né? Os pastores acham que é o papel do pastor julgar as ovelhas pelos seus erros, pelos seus pecados, excluir da igreja, colocar na igreja. Como o pastor, eh, Cruvinel acabou de refazer esse relato, né? Do menino que não foi proibido de entrar dentro da igreja, né? Pelo caso de ele ter se apresentado como sexual, então ele foi proibido de entrar. O pastor, ele tem direito de fazer isso? Ó, eu excluo nessa pergunta, tá? Pra até, pra, é, pra não ficar muito extensa a resposta, eu excluo nessa pergunta o participar do ministério, né? Aí cada líder tem a sua autonomia pra entender quem serve, pra participar do louvor, quem serve pra ser obreiro, quem serve pra, então isso está excluído. Eu não tô dizendo, ah, vai colocar pessoa de obreiro, de, de colaborador, né? De, de músico. Aí é o pastor que vai excluir, vai decidir quem vai servir pra ser do seu, do seu exército. Mas, fazer parte da igreja, ser um membro da igreja. É certo, pastor Cruvinel, eh, as pessoas julgarem, as pessoas excluírem da igreja por causa de um vício? É só pra, é só pra esse programa, essa pergunta? Então vamos lá. Bom. Só e o senhor tem três minutos só. Bom, três minutos, ó, rapidamente. Três. É três, não. Três, três. Mateus, capítulo dezoito, fala realmente da exclusão. A Bíblia diz, se o teu irmão pecou contra ti, vai lá, se resolve com ele. Não te ouviu, chama testemunha. Não te ouviu, leva diante da igreja. Não te ouviu, considera-o como gentil e publicano. Jesus, quem falou isso. Agora, presta atenção, calma, vou chegar lá. Lá no capítulo cinco de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo fica escandalizado porque tinha um camarada que tinha um relacionamento sexual com a mulher do próprio pai. E Paulo diz, tem que entregar juntos vocês e meu espírito e entregá-la a Satanás. Tá escrito isso lá. Agora, o que era excluir? Só existe um pecado, num, na Bíblia, no meu entendimento, que é digno de exclusão. É a rebelião. Pastor Noel Adutero, não. É a homossexualidade, não. É a rebelião. Por quê? A rebelião. Quando você é exortado, você é exortado, pois um fofoqueiro. Já viu alguém ser excluído por fofoca? Não. Só que a fofoca acaba com uma igreja, acaba, você quando exorta a pessoa, vamos, você exortou alguém que está em adultério, ele cai de joelhos se arrependendo. Ele pode até ter a disciplina. Aliás, a palavra disciplina, segundo o doutor Shedd no livro Disciplina da Igreja e o texto de Matetes, que é discípulo, é trazer pra perto. Isso é disciplina. Não é afastar. Mesmo que você tá falando, fica três meses sentado, tranquilo. É, eu não dou tempo porque isso é uma questão de cada pessoa. Agora, veja, a única, o único texto, a único pecado pra excluir alguém no sentido, não é excluir, a pessoa já se excluiu. Ele se comporta como ímpio, ele quer ser ímpio, é um rebelde e às vezes se dá por causa de uma fofoca, não é por causa de um negócio que eles chamam de cabeludo, não. Agora, você quer ver uma coisa que é um escândalo, é disciplinar alguém da ceia, isso é escandaloso, isso é herege, herético, pastor misericórdia. Por quê? Porque primeiro aos Coríntios 11, 28, ele diz examine-se o homem a si mesmo. Então, a pessoa pode ter pecado, ele é afastado, como diz o bispo aqui, das suas atividades, mas a comunhão dele com Deus, primeira de João 1, 9, quando ele confessa, Jesus perdoa. E aí, você vai impedir o cidadão de tomar a ceia? Eu prefiro pecador perto de mim. Pastor, mas ele tá todo sujo, fica perto de mim, mas ele tá fedendo, fica perto de mim, porque ou eu acredito que Deus tá na minha vida, que eu posso ajudar alguém, não é? Agora, a Bíblia fala desses textos, já deu três minutos, obrigado. Já deu três minutos. Agora, o senhor tem três minutos também, pastor Glauber. Até esqueci a pergunta, essa aula depois. O pastor Provinel, então, cita assim, que na rebelião, então, ele vê esse motivo para excluir, né? A pergunta é o seguinte, a mim pertence a vingança, diz o senhor, eu retribuirei. E hoje, os pastores, eles, muitas vezes, ocupam o trono de Deus, ocupam o lugar do senhor, e eles excluem, eles decidem, você tá fora da igreja, você não tá, você não sei o que, né? Julgando aí a pessoa ou deixando de julgar, né? Isso não seria, o pastor Provinel, ele acha que na opinião dele, só, então, na questão de rebelião. Isso, senhor, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é uma questão delicada, cada caso é um caso, tem situações dentro das igrejas que o líder, ele tem que tomar decisões dificílimas, mas eu acho que do modo geral, a gente tá precisando de ver o amor de Jesus no mundo de hoje. Por muito tempo, a igreja se escondeu por detrás de uma religiosidade mesmo, a palavra é essa, é religiosidade, é você colocar um fardo muito pesado na vida das pessoas e a vida já é tão difícil. Então, por um lado, a gente tem que tomar cuidado com essa religiosidade que nós temos no nosso meio, de às vezes querer disciplinar por tantos meses, tantos dias, ou excluir uma pessoa que se arrependeu, principalmente aquele que se arrependeu, porque a gente erra e a gente precisa se arrepender, eu me lembro uma história bonita de uma igreja americana, de um pastor que escreveu um livro, inclusive eu não me lembro o nome dele agora, mas o livro era mais ou menos assim, ele como pastor, ele errou, ele cometeu um pecado e a igreja ficou sabendo e ele chegou arrependido para os seus obreiros, para a liderança da igreja e falou, olha eu errei e eu fiz isso, aquilo, aquilo, foi um pecado sexual. Chama Além do Perdão o livro. Será que é isso? Ah irmão, todo pastor tem que ler esse livro. Além do Perdão, depois a gente olha aí para ver o autor, deve ser esse livro mesmo. Foi muitos pecados sexuais. Muitos pecados, só que a igreja se juntou em volta do pastor e fez aquele pastor se levantar, uma história muito bonita. Fizeram tudo para saber como levantar o pastor. Como levantar e ajudaram e tal e ele até há pouco tempo atrás, aonde eu saiba, ele estava ali ainda pastoreando e a igreja depois de uns anos, isso demorou uns anos, demorou um tempo, porque a coisa não é assim também de bate pronto, por isso que a gente fala que cada caso é um caso, esse pastor se levantou. Então é muito bonito, a gente estava acostumado deixar os guerreiros para trás. O exército de Deus era um exército que passava por cima. Passava por cima, você deixava a gente caída e quantas pessoas. Irmão, vinte anos, desculpa pastor mas tem gente que ficou trinta, quarenta anos servindo a Deus e às vezes teve uma luta e aqueles trinta anos não valeu nada. Irmãos, isso, Deus me guarde de ter uma atitude miserável dessa, uma atitude ingrata dessa, uma atitude ímpia dessa. Pastor Cruvinel, eu posso dizer um negócio aqui, um testemunho pessoal, a igreja que nos tornou conhecidos aqui em São Paulo, a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Tem muita gente que não sabe disso, não se lembra dessa história. A Assembleia de Deus do Bom Retiro, ela foi um refúgio para a gente que estava desviada por causa de jogar futebol, por causa de uma mulher, a irmã usou uma calça comprida, o pastor viu, era gente que estava arrebentada, ferida, destruída por crentes, não é por pelo ímpio e essa igreja resgatou muita gente e hoje graças a Deus a gente tem essa liberdade. Graças a Deus que existe que muitos companheiros. E foi muito julgada, né? Na época, né? Olha, eu sou... Na época levou paulada, né? Toda a Assembleia ficou... Olha, eu sou membro... Na época o Pulvinel usava terno e gravata. É, eu sou membro de uma convenção... Agora ele tá aqui de camisa. Ele era menino... Tá aqui de camisa. Ele era menino e ia pra igreja, terno e gravata. Não, olha, eu sou membro de uma convenção... Você sabe disso, né? É verdade, eu quero dar testemunho, eu sou membro de uma convenção, a convenção do Comadespe, nosso pastor-presidente, pastor Carlos, é um homem que tem esta visão de... Sempre de restauração. Nosso povo é um povo de restauração. Houve época que não era. Mas o senhor quebrou isso. É, já me vou colocar aqui. Seu pai, ele quebrou o negócio da rádio. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. O que eu vejo hoje muito, eu quero até... O que vocês acham? É pastores que amaldiçoam os outros. Eu tô te amaldiçoando, olha que fardo pesado. Uma vez que a Bíblia diz em Provérbios 26, 2, que maldição sem causa não se cumpre e faz esse assédio psicológico... O debate que eu vi, o último agora com o César, ele falou, a gente falou sobre isso. Nossa. Pastor amaldiçoando, pastor dizendo pra pessoa que ela não presta, que não vai dar certo. Não tem condição. É difícil. Acabei de desmontar o negócio. Bom, antes de eu dar minhas considerações finais, eu quero agradecer muito ao pastor Grauber, obrigado aí pela presença, mais uma vez, satisfação recebê-la aqui. Obrigado, viu, de coração mesmo. As portas estão abertas aí pra... Ô meu amigo, tamo junto. Pra quando precisar, estamos aí juntos. Juntos e misturados. Deus abençoe os ouvintes também, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Tropeçou, caiu, pecou, se levanta. Exatamente. Jesus tá aí pra te dar a mão e te levantar e levanta o próximo também. Levanta aquele irmão da igreja que tá caído, levanta aquele colega, leva pra igreja de volta. Vamos ganhar alma pra Jesus. Isso aí. A gente tá aqui pra isso. Maravilha. Obrigado, irmão, pela participação. Passou pro Vinel. Trouxe pra você um livro, viu, de presente. Agora sim, a casa começou a melhorar. Como eu sabia que o Glauber ia estar aqui, eu trouxe um pra ele também, a vida da igreja, o que é a igreja, né? Tem muita gente que não tem a menor noção do que a igreja é de verdade, segundo as escrituras. A vida na igreja, pastor Roberto Correio. É, faz parte de um kit meu, né? Pessoal, posso dar meu telefone aqui? Pode, fica à vontade. Então, olha, esse livro tá à disposição, é um kit meu, que são três DVDs de escatologia, um livro A Vida da Igreja e um DVD de interpretação bíblica. Quem que tiver interesse, me manda uma mensagem no WhatsApp, onze nove meia sete meia meia cinco sete oito sete, onze nove meia sete meia meia cinco sete oito sete e pedir aos irmãos que vocês me sigam no Instagram, no meu Instagram, arroba Roberto Cruvinel, arroba e se inscreva no meu canal do YouTube, pastor Roberto Cruvinel. Pessoal tá pedindo pra mandar o livro? Irmãos, aí trouxe aqui, ó, meu Instagram, arroba Roberto Cruvinel e no meu. Se coloca no, aí tá no celular. Isso. Ainda não dá pra transportar um livro, né? Não, é o PDF. Mas quero ver a audiência aqui. Quantos vão entrar no meu Instagram hoje? Arroba Roberto Cruvinel. Isso aí. Olha, gente, eu quero agradecer muito a participação de todos, né? Eu vou agora dar aqui minha opinião final, eh, eu vou falar mais hoje como psicólogo, né? Acho que no termo religioso, cristão, já se foi muito falado sobre isso, né? Eu realmente também acho que muitas denominações, não são todas, mas muitas delas atam fardos pesados demais sobre a vida, eh, dos, dos membros. Não é propriamente, na minha opinião, culpa do pastor, não é culpa do líder religioso, é que eu também era assim, eu também era muito exigente, eu achava que as pessoas, eh, que estavam já um tempo na igreja e não paravam o vício, é porque não queria, não tinha força de vontade, porque eu consegui parar em seis meses, então como é que a pessoa não conseguia? Então eu era muito assim. Quando eu conheci os aspectos psicológicos, né? Como que é um vício trabalha, como que um vício impregna na pessoa, é a dependência química, né? Que causa na pessoa e outros aspectos nesse sentido, eu comecei a perceber que verdadeiramente, eh, a pessoa precisa muito, muito de ajuda. Olha, basta, haja vista o que o pastor Glauber tocou aqui no assunto de hoje sobre, sobre Pedro. Pedro, três anos e meio com Jesus e Jesus vira no final e fala, ó, Pedro, quando você se converter, eh, orienta os seus irmãos, Pedro, se você não se converter, não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma severa ao reino de Deus, ou seja, a Bíblia cita, gente, que Pedro, depois de três anos e meio de apostolado com Jesus não era convertido. Então, nós temos que ter mais compreensão, temos que entender mais o ser humano. Eu acho, na minha opinião, que quando uma pessoa, ela tá indo na igreja, não é pra brincar com Jesus. Ninguém acorda cedo, meu irmão, pra ir numa igreja, ninguém fica uma madrugada numa vigília na igreja, ninguém vai de segunda a segunda numa igreja pra brincar com Jesus. As pessoas que vão na igreja, elas querem ter um encontro com Deus, mas cada ser humano é um, cada organismo é um, cada pessoa tem uma uma condição diferente da outra. Então, tem pessoas que elas conseguem, sim, elas chegam na igreja e dois, duas, três semanas, olha, parei de fumar, larguei o vício, eu não sou mais desse jeito, mudei, sou uma nova criatura, mas isso não pode ser levado pra outras pessoas, porque cada um tem o seu organismo, a sua genética, a sua deficiência, a sua debilidade. Tem pessoas que fumam desde a infância, né, desde criança, moleque, já fumava e cinquenta, sessenta anos. Então, a pessoa tem, pode apresentar essa dificuldade. E o que eu peço pra todos os pastores é que ame mais a as ovelhas e eu sei que o pastor Globio não acredita muito na predestinação, mas eu acredito que quando uma pessoa vai até a igreja, quando ela chega, é Deus que está enviando. Então, se Deus está enviando, meu irmão, pastor, cuida dessa ovelha, Deus está enviando essa ovelha pra você. É fácil, né, pastor, querer receber só ovelhas. Eu acredito que eu sou predestinado a ter livre arbítrio. É, é fácil, né, pastor, é fácil, né, pastores, receber ovelhas bonitinhas, branquinhas, na igreja, limpinhas, né, tudo purificado. Que pastor que não quer receber essas ovelhas? Mas as ovelhas... É fácil, né? É fácil, mas as ovelhas não chegam assim. A maioria das ovelhas, elas chegam deturpadas, elas chegam contrariadas, estrupiadas, né, elas chegam completamente desformadas, né? Então, nós temos que ter, receber aquilo que Deus nos deu. Se Deus mandou lá pra nossa igreja, um membro que está precisando, né, que precisa de carinho, precisa de compreensão, que precisa de atenção, dê isso para os seus membros, né? Não, não, não entenda, é como, como começou o debate aqui no começo, né? Nem todas as pessoas são iguais. Então, você está acostumado aí com membros fixos na sua igreja, membros de vinte, trinta, quarenta anos, que são pau pra toda obra, aquelas pessoas fiéis, e você pensa que todos os membros têm que ser assim. Você tem que compreender que existem pessoas que estão chegando na igreja, pessoas que estão começando agora, né? Pessoas que estão conhecendo Deus, que o fruto do Espírito Santo não nasceu ainda nela, como é que ela vai ter poças pra se libertar se ela está recebendo o Espírito Santo agora e o fruto tem que crescer, desenvolver na vida da pessoa? Então, o conselho que eu dou pra vocês, pastores, é que recebam as ovelhas com alegria, ame a ovelha e acredite, se ela chegou na tua igreja, foi Deus que mandou. E se Deus mandou, não importa se a ovelha ela é boa, se não é, se é branca, se não é, se está bem cuidada, se não está, a sua responsabilidade como pastor é apacentar essas ovelhas, tá bom? Então, fiquem todos na paz, agradeço aqui mais uma vez, pastor Cruvinel, um abraço, bom dia pro senhor, pastor Glauber, um abraço, bom dia e bom dia, obrigado ao Eze, obrigado a você, é o? Fabiano, isso, eu sempre esqueço o seu nome, Fabiano, que está aí na técnica de som conosco, muito obrigado a todos por mais esta programação, eu volto domingo com você às dezoito horas em rede, é, rádio musical de São Paulo sete cinco ponto sete e oitenta e oito ponto cinco, e voltamos com o programa respondendo suas dúvidas, segunda-feira, uma hora da tarde, se Deus quiser, como eu sempre digo, se Deus quiser, estarei aqui ao vivo com você, com mais uma programação, e domingo eu te espero lá no Brás, na Celso Garcia, número dois quatro três, nove horas da manhã e às dezoito horas estamos ali esperando por você, tchau pra todos, bom dia, fiquem todos na paz do senhor, bom dia. Se essa programação trouxe vida pra você, contribua para que esse programa permaneça no ar, faça a sua doação no Banco Bradesco.